Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal CaracaGames. Vou mostrar pra vocês nesse vídeo todos os dinossauros do Lego Jurassic World. Vou começar mostrando os dinossauros de pequeno porte, depois os médios e depois os grandões. Pra começar vou escolher o Velociraptor. Esse é o Velociraptor normal. Olha só gente, como esse cara é bacana. Olha só. E agora vou escolher outro Velociraptor. E esse aqui é o Velociraptor Charlie. Estão vendo aí gente? Que legal. Vou escolher outro agora. Esse aqui é o Bluey. Velociraptor Bluey. E esse Velociraptor Bluey tem uma lista azul aí. Vamos pegar outro Velociraptor. Velociraptor Delta. E esse aqui é o Delta gente. Olha só. Não é legal? É. Já mostrei os Velociraptors. Agora vamos passar para outro dinossauro. 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 Olha só gente. Olha o ataque dele. Esse dinossauro é muito legal. Vamos escolher outro dinossauro? Deixa eu ver. Galo e Mino. Xiii. Peguei o Esquelético. Deixa eu pegar o normal. Olha aí gente. O Galo e Mino. Eita. Aqui ele é brabo hein. Olha só ele correndo. Como é engraçado. E esse aqui é o Galo e Mino gente. Deixa eu mudar agora. E esse é o Compus Ognato. Esse pequenininho aqui ó. E ele é brabo que só hein. E ele é brabo. Nossa. Ele matou o outro. Mas aí ele vai nascer de novo. E ele está recuperado. E esse Compus Ognato é legal hein. Bem pequenininho. Olha só. E ele é meio nervoso hein gente. Olha que legal. Deixa eu mudar de dinossauro. E esse é o Trodonte. E esse Trodonte. Ele se parece bastante com o Galo e Mino. Estão vendo aí? Só que ele é menor. Vou até mudar para o Galo e Mino. Para vocês compararem. Olha só. E eles parecem realmente bastante com o Galo e Mino. Só que ele é menor e de outra cor. Corre até parecido hein gente. Com o Galo e Mino. E aqui é o Paquice Falossauro. Olha só gente. Que legal. Ele tem uma cauda gigante hein. E ele corre pra caramba. É muito rápido. Bem. Esse foi o Paquice Falossauro. E agora eu vou pegar os personagens normais. Deixa eu ver. Deixa eu mudar esse aqui também. Vamos agora para os de médio porte. Porque aqui foram os pequenos. Já mostrei. E esse aqui é o de médio. Triceratops. Vamos selecionar o Triceratops. Vamos selecionar o Triceratops. Olha só gente. Que legal. Estão vendo aí? Hehe. Olha só. E esse corre pra caramba hein gente. Saiam da frente hein. Se não levam chifrada. Nossa. Olha o ataque dele. Ele estremece o chão com a pisada. Até matou nossos personagens. E esse é o Triceratops. Vamos mudar. Deixa eu pegar outro aqui. Estegossauro. Eita. Eu quero mudar. E tá difícil hein. Esperem aí. Agora. Nossa. Que agressividade hein. O Triceratops é brabo. Haha. Nossa. Olha só. Caraca. Olha o grito dele gente. Esse aqui é brabo hein. Nossa. Opa. Dá licença. Deixa eu escolher outro dinossauro. Parasaurolófo. Nossa. Tá difícil de trocar pra ele. Agora. E esse é o Parasaurolófo. Ele não pula. Mas ele dá umas gingadas que parece que tá jogando capoeira hein gente. Olha só. Olha. O ataque dele. Nossa. Bacana. E esse aqui foi o Parasaurolófo. Vamos escolher outro dinossauro. Deixa eu ver esse aqui. Coritosauro. E esse aqui é realmente o capoeirista hein. Olha só. Olha a gingada. Hehe. Olha o ataque dele. Ai caraca. Agora vai ter briga sem querer. Ai meu Deus. É. Vou ter que acabar com a raça desse cara aqui. Pronto. Só foi pra ele se acalmar. Tão vendo aí gente. Vamos mudar de dinossauro agora. E eles são parecidos hein. Deixa eu escolher outro. Olha só gente. Olha o golpe dele. Caraca. Esse dinossauro é demais. Olha o golpe desse cara. Nossa. Esse dinossauro é simplesmente irado gente. Olha só. Vamos escolher outro agora. Por aqui a gente já escolheu todos. Vamos escolher o dinossauro de grande porte. Deixa eu pegar aqui o tiranossauro Rex. Deixa eu pegar aqui o tiranossauro Rex. Deixa eu escolher ele. Agora. Olha só. Esse dinossauro é assustador hein. Olha a violência. Nossa gente. Olha o grito dele. E esse agora. Caraca. É assustador hein gente. Mais uma vez. Nossa gente. Que legal hein. Deixa eu mudar de dinossauro. Vou pegar o tiranossauro Rex. De outra cor. Bacana não é? Ai meu Deus. Agora é briga. Vou ganhar hein. Toma. É. Ganhei. Deixa eu mudar de dinossauro. Apatossauro. Olha só gente. O apatossauro. Estão vendo aí? Um dinossauro bacana. Ele é um pouco lento. Deixa eu escolher outro. E esse aqui é o brachiosauro. Já já eu vou escolher ele. Porque tem um lugar específico para escolher o brachiosauro. Olha só gente. E esse dinossauro é bacana hein. Esse tem a cara de mal. Olha só. Olha só. Ele é muito violento. Caraca. Esse aqui já tem a cara de mal gente. Nossa. Esse dinossauro sim. É da hora. Sinistro. Caraca. Chega a dar medo de olhar para ele. Deixa eu escolher outro dinossauro. Deixa eu escolher outro dinossauro. E esse aqui é o espinossauro. Olha só gente. Se parece um pouco com esse outro. Mas ele ainda consegue ser maior. Ou não? Não. É do mesmo tamanho. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Ele também é bastante ignorante. Agora tem briga hein. Nossa. E vou ganhar. É gente. Ganhei. Hehe. Deixa eu mudar de dinossauro. E esse é o Indominus Rex. E esse é violento hein. Olha só o grito dele. Nossa gente. Olha o pisão. Ah. Se vai ter briga. É para ganhar. Nossa. Ganhei rapidinho hein. Esse dinossauro é muito forte. O Indominus Rex é demais. Ele também tem a técnica da invisibilidade. Olha só. Desse jeito ninguém vê ele hein. Caraca. Esse dinossauro é bacana. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar um dinossauro bebê. E esse aqui é o dinossauro bebê. E agora vamos escolher a mamãe dele. E esse é o Velociraptor bebê. Vejam só que legal. E a mãe dele está aí do lado. Estão vendo aí gente. E esse é o Velociraptor bebê. Não é bonitinho? Hehehe. Deixa eu escolher outro dinossauro. E esse aqui é o Triceratops bebê. E agora eu vou escolher o Triceratops mamãe. Vejam só. Olha gente. Triceratops bebê. E o Triceratops mamãe. Estão vendo aí que legal? Olha só ele. Corre que é uma beleza. Ai, foi sem querer mamãe. Hehehe. Nossa, a mamãe ficou braba. Hehehe. Deixa eu escolher agora outro dinossauro. Deixa eu ver. Até que enfim troquei. Deixa eu escolher agora o Tiranossauro Rex bebê. Vamos escolher a mamãe dele. Deixa eu colocar aqui de lado. Olha só gente. Filhinho e a mamãe. Não é legal? Hehehe. Olha só. E ele pula alto, hein? Tirando o Triceratops. Tiranossauro Rex bebê com a sua mamãe de lado. Vejam só que legal, gente. E agora deixa eu mudar. Estegossauro bebê. Deixa eu escolher agora o Estegossauro. Mamãe. Opa. Nossa. Que violência. E esse aqui é o bebê dela. Olha só, gente. Estão vendo aí? Que legal. O que é que esse cara quer aqui? Vai embora daqui, vai. Vai embora. Deixa eu e minha mamãe aqui. Ai meu Deus. É. É. Mamãe, agora eu rebatei em você. Toma. Foi batendo no meu filhinho porque quis. Agora eu vou comparar aqui, ó. Vejam só que bonitinho. Estegossauro mamãe e Estegossauro bebê. Estão vendo que bonitinho? Olha só. Legal, né, gente. Agora acabou. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu escolher agora o Tironossauro Rex. Deixa eu ver. Personalizado. Esse aqui, eu personalizei com as coisas que eu queria. Opa, deixa eu escolher ele. Vejam como ficou legal. Ele vermelhão. E esse aqui é o Indominus Rex, personalizado também. Vejam só que bacana. Ele vermelhão também. Deixa eu escolher agora o Veloce e Rápido, personalizado. Olha só, gente. Eles são da família. Todos vermelhos. Não é legal? É, gostei. Vocês podem personalizar da cor e da forma que quiserem. Aqui eu só mudei a cor. Eita, briguei com todo mundo. Ai, meu Deus. Ai, caraca. E eles estão atrás de mim? Uhul. Deixa eu correr agora que eu dei nos dois. Corre. Ai, meu Deus. Nossa, os dois atrás de mim. Ah, ficaram aí, hein. Deixa eu ver se eu consigo derrotar ele. É, consegui matar um. Nossa. Matei o Tiranossauro Rex. O Indominus Rex matei também, hein. Estão vendo aí como o Veloce e Rápido é veloz e forte? Só no videogame, hein, gente. Porque se fosse mesmo o filme, não teria nem condições. Vamos agora escolher os dinossauros voadores. Temos o Pteranodonte. Olha só, gente. Que legal. Olha só, gente. Que legal. Tem esse golpe aqui, ó. Que é tipo um golpe parafuso. Ele sai girando e cortando o vento. Nossa. Ai. E esse é o Pteranodonte. Gostaram, gente? Esse Pteranodonte é animal. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou trocar de dinossauro. Vou escolher o outro dinossauro voador. Que é o Dimorfodonte. Ele é menor. Porém, mais rápido. Notem. E olha só o golpe dele. Ele pega mais distância ainda. Uhul. Caindo em queda livre. Olha só a água. Deixa eu tomar um banho aqui. Olha só, gente. Esse efeito de água. Parece real, hein? Que qualidade gráfica, gente. Ficou bacana. Ah, você está aí tomando banho, hein? Parou para tomar aguinha. Essa água está tão real. Que deu até sede agora. Haha. É, gente. Esses foram os dinossauros voadores. E esse aqui é o personalizado. Eu personalizei o Dimorfodonte dourado. Não ficou legal? Nossa, queda livre. Deixa eu aproximar aqui. Ficou bacana, hein? Deixa eu escolher o outro agora. Piteranodonte. Personalizada. E aí eu escolhi aquela cor que eu acho legal. Vermelho e preto. Vamos agora escolher o dinossauro aquático. É o Mosasauro. Deixa eu ir aqui. O Mosasauro está aqui, ó, gente. Nessa piscina gigante. Deixa eu ir lá escolher ele. Olha só, gente. E esse aqui é o Mosasauro. Olha que ele morde, hein? Chega muito perto não. Nossa, gente. Esse Mosasauro é sensacional. Deixa eu escolher o Mosasauro personalizado. Foi apenas uma cor que eu escolhi. Vejam só como ficou legal. Amarelo e preto. Coloquei umas manchinhas em cima. Ficou legal, hein, gente. Opa! Vamos brigar? Deixa eu ver se ele briga. Estou mordendo aqui o bracinho do outro. Mas não tem jeito, não. As nadadeiras, eu sei. Ah, gente. Pois é, gente. Só está faltando pegar agora o Brachiosauro. Deixa eu ir rapidamente para lá. Se não quiserem se molhar durante o show, por... E vamos lá. Deixa eu mudar aquele personagem. Vou para lá de carro. Deixa eu escolher esse aqui. Nossa, esse aqui é legal, hein. Uhul, sai da frente. Opa! Agora sim. Posso escolher o Brachiosauro. Nossa, gigante. Caraca. Esse dinossauro é realmente gigante. Caraca. Nossa. Pegou bem na cabeça do Veloce Rápido. Olha o replay. Que rabada na cabeça do Veloce Rápido. Bem, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Quem gostou, comenta, dá like e se inscreve no canal. Forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.